Douglas segue um caminho bem alternativo para conquistar o seu espaço. Eu tento me conectar com as mais elevadas esferas através da comunhão com a consciência. Confio no merecimento, tô aqui. Cheguei aqui não correndo atrás de um sonho, mas fazendo por onde merecer. Olá, meu nome é Douglas Fraga Dennis, nascendo da música. Eu sou conhecido como Raja California Redwood. Estou aqui porque tenho visto que na mídia existem muitos artistas que têm incentivado a juventude a seguir por um caminho que não é aconselhável. Eu tenho aprendido que aqui nenhuma escolha escapa a sua consequência e acredito que o merecimento é a chave que abre todas as portas. Eu tô me firmando na força da grande estrela centro do universo pra poder... Eu tenho fé na minha geração. Na o quê? Eu quero trazer essa motivação. Na força do quê? Eu tô ficando tontinha. Calma, foi aberto o vídeo aí, eu acho. Eu acredito que eu tô na matéria pra passar essa missão e acredito que eu vou passar essa missão através da música, da energia, do entusiasmo e dessa luz. Agora tu canta, mas tu canta bem, porque tu fez uma propaganda, velho, que quando a gente mais fala, mais tem que fazer. Eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer e o céu perder o azul Douglas, é o seguinte, uma das coisas fundamentais pro ídolo é criar um canal de comunicação com quem tá ouvindo, pra que as pessoas queiram segui-lo. A tua viagem é uma viagem solitária, bicho. Só você tá curtindo isso aí. Não dá vontade de andar junto com você. Meu voto é não. Falta pro candidato humildade musical, né? Então o meu voto é não. Eu não gostei. Então o que eu posso dizer pra você é não. Eu vou imitar os três, vou te dar não também. Tchau, valeu, obrigado. Mas Raja Califórnia Redwood ainda tem algumas palavras para os jurados. Peço desculpas se me comportei de uma maneira arrogante. Eu poderia ter feito uma escolha diferente. Eu sei o que eu carrego dentro desse aparelho. Eu sei o que eu carrego dentro desse aparelho. E eu sei que ele vai dar resultado. Eu não quero enterrar o meu talento. A diferença entre loucura e genialidade se pede através do resultado. Eu ganhei quatro não e tô aqui chorando. E esse foi o meu resultado.